Bom dia, pessoal! Hoje é um domingo e o Pedrinho quer gravar vídeos... Só eu falo? Só eu falo? E tu só abana assim? Tá. E a gente vai lavar roupa! Isso! Faça aqui, Pedro! Nossa máquina é uma... Nem sei o nome da máquina, vamos ver, Pedro. Brastemp! Brastemp? Tu ama a nossa máquina? Uhum. Tá. Uma Brastemp. Começa com Brastemp. Tá. 11 quilos. Vamos lá. E a gente não tem muita roupa pra lavar porque nós lavamos roupas todos os dias. Então nós vamos botar aqui umas roupas que a mãe usou ontem. Só roupinhas da mama. E é isso, pessoal. Agora nós vamos pegar o sabão. Pedro, tu quer sabão líquido ou sabão em pó? Em pó. Tá. Eu que gosto. Eu vou pegar o sabão. Aqui eu vou pegar o sabão, pessoal. A gente usa esse brilhante aqui que o Pedro gosta. Ó, Pedro, me diz quanto tá bom. Não pode ser muito, filho, que é pouca roupa. Deu, né? Acho que deu, pessoal. É, deu. Agora, nós vamos usar amaciante. O Pedro ama amaciante. A gente testa todos os tipos de amaciantes, né, filho? Uhum. Então nós vamos botar um pouquinho de amaciante ali. Suba tampinha. Dá tampinha? Então segura a tampinha. É. Minha mãe tá segurando aqui o vídeo. Deu, demaciante. É. Agora, tá cheio de água. Ah, tá cheio de água. Nossa máquina, às vezes, fica cheio de água aqui, ó. Daí, toda vez que a gente vai fazer um novo ciclo, a gente tem que tirar essa água do amaciante, né, filho? É, senão o amaciante não faz efeito na roupa. Deu. Deu. Deu, não vai assistir pra achar que nem o amaciante se passa na água. Uhum. E não vai ter um efeito, o amaciante. Isso aí. Só fica, só fica, só fica. E o amaciante que dá o cheirinho bom também, né? É, agora... Pra quem não conhece o nosso Pedrinho, ele ama lavar roupas desse pico ruxo, né? Pedro, desde bem pequenininho. Sim, eu amo coisas girando. Tu ama coisas girando, mas máquina é o amor da vida dele. Ele sempre gostou de tudo relacionado a máquinas de lavar. E a ideia dele é fazer vídeos de máquina, né, filho? Uhum. Porque ele sempre... Agora a gente pediu almoço. A gente pediu almoço. O que nós pedimos de almoço? Um peixe. Peixe. Daqui a pouco nós vamos ter que buscar. Mas nós vamos deixar a máquina já preparada, né? Sim, só que agora nós vamos deixar. Tu quer o coisa aberto pra encher mais rápido? Tu quer deixar aberto pra mostrar? Pode deixar. É. Aí vamos ver aqui, daí dá pra deixar aberto. É, então olha, ele começou a deixar aberto isso daqui, pra ele olhar a água descendo, né, Pedro? É. Então vai... E o pessoal vai... E o pessoal que vai assistir o vídeo, e daí... E daí vai ver que vai dar pra encher com a cor aberta. Uhum. E o sabão saindo. Daí quando fica trancado o sabão, tu pode botar o dele e... Sai tudo. Tá. Sai tudo pra dentro. Então, se você é uma criança que gosta de máquina de lavar... Sim. Você pode assistir o vídeo do Pedrinho. Uhum. Porque ele também ama máquinas de lavar, máquinas de lavar de brinquedo, né, Pedro? Uhum. Então vamos ligar. Programa a máquina aí. Ele sabe programar tudo. É. E tu me falou... Tá. Olha a quantidade de roupa. Vai ser no extra baixo, né? É, vai ser no extra baixo. Não tem o extra alto, só tem o alto. Isso aí. Queria amar só a máquina da lavó, também tem o extra alto. Então, da lavó tem, né, pra lavar edredom, acho, né? É. Então bota aí no extra... É, edredom. A gente não tem pra lavar edredom. Mas dá pra lavar edredom. Mas dá. Porque o alto não é pra lavar edredom. É isso, a gente lava o nosso, né? É, pra lavar edredom. Então, vamos lá. Programa aí. Tô mostrando já. Se aperta no... Já isso aqui... É como já tá programado. Já tá programado. Mas você aperta, tem... Mas eu vou... É... Viu que eu não podia apertar ali, se não tem... Se não tem que enfiar. Aí, e agora? Tá maciante. E aqui. Então vai. Turma, não? Porque sabe. Aqui. Aqui não tem nem... Agora, se eu tenho uma camisa, não tem roupa de cama? Não. Então, qual vai ser? Não, é. Só tirar um pouco os odores. Bota no extra rápido ali. Isso aí. O Pedro, pra ficar na máquina, ele fica nessa cadeirinha aqui, ó. Sim. Porque eu tenho... Ai, sem cadeirinha, eu não consigo nem acasar lá. É, ó. Sem cadeirinha... Mas você abre a trampa. É. Mas então, daí ele bota a cadeirinha. E daí ele consegue ter acesso à máquina. Sim, e daí é até lavadora. Até secadora. É secadora. A nossa secadora é essa daqui, ó, pessoal. Agora tá com amarrada ali com os grampos, só pra gente não atrapalhar a nossa máquina, né? É, né? Porque a nossa lavanderia não é bem pequena. Mas ela seca bem no inverno, né, Pedro? É, mãe. Quando você... A gente lava, daí a gente bota... É. Porque o sol é muito fraco. Agora, no verão, a gente seca aqui, ó, pessoal. É. Nossa, sacada. Olha, passei aqui em noite. A gente lavou de noite. A gente botou ontem de noite, é. É, ela lavou de noite, tá? Quando você... E secou. É. E agora nós vamos... Aqui os paninhos que o Pedro lava na maquininha dele, sempre. Ó, as roupinhas... Ele lava, ele seca. E agora nós vamos aqui pra máquina de verdade, né, Pedro? O que tu vai botar ali? Sim, já tá sequinho. Vou deixar mais ali pra secar mais ainda. Agora programa aí pra nós começar esse vídeo. Eu já vou fazer bem, só apertar aqui. Agora começou a... Olha. Vai ficar longo esse vídeo. Já tá seis minutos e vinte e um. E nós nem começamos a lavagem. Mas quem gosta de máquina, vai assistir, né? Ah! Mas olha ali, já tá enchendo, só quando tá saindo. Só fazer um bombe. Daí vai fazer um bombe. Vai que... Daí quando você não fazia... A nossa máquina... A gente nunca fazia assim com ele aberto. Agora que o Pedro começou a fazer. Daí começou a ficar um negócio do sabão embaixo ali, né, Pedro? Tem umas coisas assim. Sim, mas a gente... Daí a gente faz assim. Às vezes a gente levanta. É, e faz isso aqui. E faz assim, ó. Espalha um pouco ali. É. Pra ver se desce esse sabão. E não fica ali. É, agora tá descendo. Pessoal, deixa eu mostrar pra vocês descendo a água ali. Se vocês conseguem enxergar. Então tá, pessoal. Daqui a pouco a gente volta pra mostrar a máquina cheia, né? É. E todos os processos. Até daqui a pouco, né, Pedro? Sim, igual a gente pode usar pra pegar o almoço. É, nós vamos lá buscar o nosso almoço. Você chegou? Não, nós temos que ir lá buscar. E você chegou? Não. Ele não chega sorrindo? Pessoal, estamos aqui com o vídeo. Tá enchendo já, né, filho? É, olhando até com a gente. Deixa eu ver se vocês vão conseguir olhar. Não dá pra ver direito. Mas tá enchendo a máquina, né? É. E agora nós vamos lá buscar o nosso peixe, né, filha? É, depois... Mas nós vamos... Depois de noite, no quarto, no quarto ou na sala, quando desfechada, daí... E daí... E daí... Porque daí a luz não tem nem mais lá pra assistir melhor, porque daí vai ter mais luzes. Ah, sim, o Pedro disse que nós vamos assistir esse vídeo de noite, antes de dormir, né, filho? Lembro. No YouTube, direto no YouTube, né? No nosso canal do Pedrinho, né? Uhum. Mas a gente vai sair, mas a gente vai deixar... A máquina... Pausada. Pausada. A gente vai colocar a tampa levantada. É, não dá pra apertar ali se não... É, se... Se aperta aqui, vai desregular. É, daí... E aí volta na estaca zero, né, Pedro? Sim, tem que botar tudo de novo. Então nós vamos... Só pra usar, tem que levar só a tampa aí, vai novo. Daí agora... A pessoal aqui é nós indo buscar os peixes, né, Pedro? Dá oi. Oi. Logo, logo a gente volta pra máquina. Sim. Agora nós vamos buscar a nossa comidinha. Uhum. Uhum. Essa aqui é a nossa garagem. É. O Pedro já tá com roupa dele na piscina, ó. Lá fora tem... Tá um tia bonito. É. E a gente vai... Opa, vamos entrar no carro, filho? Vamos. Vamos ficar com peixe. Aqui, mãe, abre. O carro do nosso pai é menor que o nosso. E aí eu consegui alcançar no vidro. Ah, é? Olha aqui. Olha aqui, esse aqui. Olha. Esse não consegue alcançar no vidro, né? Eu alcançou até aqui. E o do poçantão do vô... Até aqui. Consegue alcançar tudo, né? Sim. Uma hora a gente vai fazer um vídeo com o poçante, né? Sim. Andando de poçante, pessoal. Olha aqui. Aqui não dá. Esse carro é um pouco mais alto. Sobe aí. Eu não consigo alcançar. Agora vou botar o cinto do Pedro. Pessoal, o Pedro já está ali no seu cinto. Dá oi, filho. Ah, eu ia dar oi. Ah, é. E daí, ontem eu comprei esse negocinho aqui pro cheirinho, ó, pessoal. Esse negocinho aqui. E ficou bom. E ficou muito bom. Só que o cheiro é forte. Daí eu guardei ali dentro pra ver se não ficava tão forte assim. Acabamos de pegar o peixe, né, filho? Aham. O Pedro já tá aqui de novo. Aham. Peixinho. Nosso almoço de hoje. Aham. Pegamos nossos peixes, né, filho? O que é esse aqui? Esse aqui é camarão? Não. Esse é filhazinho que tu gosta de tilápia. E esse? Esse é camarão. E o peixe? Aqui? Não, mas eu. Isso aí, pessoal. Agora nós vamos continuar depois o vídeo da máquina, né, Pedro? Aham. Depois do que? Depois do almoço. Pessoal, nós estamos comendo nossos peixinhos e fazendo vídeo, né, Pedro? Sim. Nós deixamos ali e agora vai começar a bater a máquina. Vamos lá mostrar. Tá pegando reflexo de essa máquina. Nem tá no turbo. Pera aí, despertado, filho. A mãe quer ver se não botou muito pouco água. Não, né? Mãe, mãe, para aqui. Ai, gente, a no turbo tá tão forte. Hoje? Eu acho que é pouca roupa. Pessoal, agora o Pedro... A gente vai ter que tentar lavar. Ali embaixo da máquina, não sei se vocês viram, bem embaixo ali, tem um acúmulo de pozinho de roupa, sabão. Olha, mas mostra, olha, eu não sabia que eu injurei. Voltamos logo, né, Pedro? Pedro, é uma máquina. Mostra, Pedro. Por quê? Só para mostrar aqui para a galera. Esse vídeo vai ficar super longo, eu sei. Mas, para quem gosta de máquina, vai ser muito bacana. Nosso dia a dia também, na busca do peixinho. Pedro não pode ficar levantando assim, que eu acho que pode estragar. Mas, Neida, eu fico pausando. Neida, eu fico levantando para ela parar. Eu não tô pausando, meu amor. Mas, como fica mais longe, não dá para ver. Ah, tá, eu fico mais longe para mostrar a máquina, desculpa. Mas, olha, eu ainda vou mostrar. Assim, ó. Assim. Será que é pouca água que a gente colocou? O que você achou que é pouca? Tá, beleza. Deixa assim que dá para ver bem, né, então. Bate forte, né, pessoal? Nem tá no turbo. E meio pesado. Agora também é molho. Não vou pausar, tá? Porque você não gosta do molho? Eu tava achando esse vídeo muito comprido, mas o Pedro quer tudo, né, filho? Sim. Senão não é um vídeo. Senão não é um vídeo de máquina. Desde nunca, desde nunca, desde não vou assistir o nosso vídeo. Ah, tá. Porque desde não vai ser... Todas as etapas, né? Sim, mas eu não vou assistir nada. Então vamos colocar aí. Vamos botar essa... Então vamos colocar essa máquina a bateria. Eu não vou assistir com a noite. Parou, ficou demorado de novo. Quanto minuto será? Quanto minuto será? Quanto minuto será? Quanto minuto será? Gravando. Bota ali. Pode botar. Quanto minuto será? 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 Vamos lá, vamos lá. Acho que deu, né? Perfeito. Não. Tem que gravar tudo, ó. Uhum. Pode, pode. Tem pique esse vídeo aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O pessoal que vai assistir o vídeo vai escutar o barulho O pessoal vai assistir 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 O pessoal vai assistir o barulho O pessoal vai assistir o barulho O pessoal vai assistir o barulho O pessoal vai assistir O pessoal vai assistir o barulho 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 O barulho